Muito bem, aventureiros de todo o Brasil, temos uma novidade muito importante para você. Já está no ar o aplicativo Aventureiros. Então você que tem celular com sistema Android, pode buscar lá Aventureiros e baixar o seu aplicativo, porque ali nós temos todas as classes e todas as especialidades dos aventureiros. Isso é bom para você, diretor, para você ter aí a saber os requisitos, ficar fácil de consultar quais são os requisitos das classes ou das especialidades, para você realmente ter isso à mão. Esse material já está prontinho e vai estar também para iOS, para aqueles que têm o telefone com iOS ou então o celular com Windows, mas esse vai demorar um pouquinho mais. Por enquanto, você que tem Android pode baixar aí que é de graça e é para você usar mesmo. É mais um trabalho que estamos fazendo aqui dos Aventureiros da Divisão Sul-Americana para o seu clube.